Cê tem os mano que fala na net e eu tenho os mano que fazem na rua E se meus mano encontrarem os seus mano, cês tão fudidos Rê das batalhas de rima, sempre muda o clima, me chame de gloca no travo Quando os cria me vê passando, parece NPC Jônio Brabo, Jônio Brabo Salve, salve, eu fazia data, ele me sempre pega o todo bagulho, manda ele que ir pra tropa Os primeiros fatalities de 2024 Tá bom Só no canal Rimas Copilation Segue o bairro, tá aí, Deus não é criança A reggae é bala, mas a poesia eu vou compor Porque no dia que você me ia apontar uma arma, pra você eu aponto uma flor Porque os moleque da quebrada tão morrendo, isso que eu tô dizendo é o efeito do crime Na minha quebrada tá chovendo bala, e a bala que tá chovendo ela não é balafine Não é balafine, por isso meu parceiro agora eu mando bem Bala fina é aquilo que eu tô vendendo pra poder fazer minha renda Eu vendo na batada e também no trem Mas agora você vai entender, porque agora a bota eu vou provando que você não é quebrada Quer falar de bala, sua rima é arrombada No dia de costas da minha atribuir, nós farei errada Por isso que você não é sujeito homem aí Bota a cara do Sereme Jamais, eu não vou para a guerra Cê não entendeu, por isso tem astúcia É só você observar o que acontece Na guerra da Ucrânia contra a Russa Israel versus a Palestina E tem a mesa e tem a sobremesa Pessoal jovem que tão se matando Por velhos prisões que tão atrás da mesa E aí E aí Só que eu não quero falar dessas fitas, mano Porque a guerra não é editorária Porque, mano, eu tô falando do diabo Ah, entendi agora A maioria dos canais agora que fazia compilation vai ter que fazer react Porque tem que ter seu rosto no bagulho, tá ligado Porque senão o YouTube não reconhece o vídeo como autoral e não monetiza, tá ligado Então a maioria dos canais agora que fazia compilation vai ter que fazer react, tá ligado Ah, ouçada Mandadão, mandadão, mandadão Mandadão Se bem que como o Zuckerberg é dono de tudo Você acredita que não precisa dono isso não Nessa guerra do racismo Nessa guerra do problema E do redema Nessa guerra do jovem preto que morre nas esquinas A guerra do sistema Eu não considero isso uma guerra Pense bem, ou cabeça de bagre Nós vamos de peito aberto e eles vêm de ponto 40 Não é guerra, é massacre Não é guerra, é massacre É claro que ele ganhou de mim Caralho, foi esforado com os parceiros Mandou um pique, um jurado Mas quer o nome de tudo Caralho, o papo é reto, parceiro Papo é reto Papo é reto Eles tem arma A gente não Eles tem A lei do lado deles A gente não Se acontece alguma coisa com eles Nós estamos fodidos Se acontece alguma coisa com a gente Não muda nada na vida deles Então é realmente Não é uma guerra, é um massacre O papo Só se fode Massacre Você não é verdadeiro Bota a culpa na arma, você vira o pior guerreiro Bota a culpa na espada, você vira o pior ferreiro Você é um fracasado, força culpa e terceiro Eu é um fracasado, força culpa e terceiro Eu é um fracasado, força culpa e terceiro Eu não tenho que te explicar uma coisa na vida O padre sustenta que eu sou guerreiro Mas pra ajudar alguém que precisa Mano, tenho que me ajudar primeiro Porque um bagunho é louco A vida é corrida na batida Um doente não ajuda o outro Por isso que ninguém cicatriza suas feridas O doente só serve pra roubar ponta na pracinha Cê sabe que eu te mato em rinha Você quer o verso mais rapado Pra ter um milhão de dólares É o verso mais sincero Pra salvar um milhão de pin Você mata nada de mim, você só tem um monstro Sapa, isso é foda Essa aí tava pronta Eu e essa tava pronta Essa aí, o esporte tava pronta Bagulho de flow Atacou muito e a mesma coisa Eu quero tá na família A família é você que faz e a guerra também É, a guerra é o que tô fazendo No trem, eu que tô lutando e tô absorvendo Cê quer falar de guerra, a família veio criticar Guerra interna quer virar externa, mas não vou deixar Falou de origami, o apolo ficou chorando Porque lembrou do magrão lá na PDA seis anos Não ficou chorando Você tá enganado O apolo igualzinho origami Me insiste que trabalha, eu tô brado Acho que eles vão entender Por isso que agora leva a pancha É o Jake Jean e o Kustan Que aqui na aldeia é hora do rush É, eu saí vendo o jogo de um monte de vezes Era minha referência de japonês Mas o que tá ali sem nós É que nessa eu não me trabalho Realmente eu sou mulher Não sou mulher Mas sou p*** pra caralho Quando ela está confortável Faz um pouco, é lastimável E isso é uma coisa que eu vou falar pra tu Mas quando tá perdendo Ela fica se doendo Na plateia com crianças Me manda tomar um p*** Eu pensei, eu vi Eu entendi o desespero Por isso que agora, mano Eu falo pra tu É o contrário Você é p*** Mas às vezes quer ser pique no final Acaba tomando no p*** Eu já morri em várias praças Pra MC sem posturas Que sempre tentam pagar de atriz É o Márcia do Jacinto Acabou morrendo na praça Nasceu uma batalha linda É a batalha da Matrix É, é Agora você é o Gueto Então você é Matrix Eu que sou o Gato Preto Agora eu faço o verso que prioriza Você é Machado que a FIIs ou Machado Xangô Que a mídia não valoriza É 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 it É É É É A E outra coisa é quando você fica repetindo o limão, você pega a sua tarefa e tirou o sol. Você é um cara habilidoso pra caramba, nos lugares que você passa você já foi campeão. Mas quando você chegar em vitória com a mesma história de rima repetida, tua moral vai no chão. Vou te tomar um pau porque você é um imbecil, seu nível ele caiu assim que você me viu. Você tá achando que você é mó voraz, mas mesmo sendo na paz ainda sou mais hostil. Nossa senhora! Agora eu vou doideira, é, o peta do fusão passou por cima de primeira. Tá vendo esse mostrão? Vai ficar na minha coleira. Vou botar a cerveja aí do canque, você ficou só na mágoa. Sabe que a rima desaga, eu quero que não falte o pão e a água. Porque a cerveja é importante e a beija é necessária. Pra você poder até se divertir. O cara que tem a CLT, que todo dia ele trabalha. Mas meu parceiro é improvisação. Eu sei que tem a dúvida e tem a certeza. Eu sei que eu tô fazendo uma rima boa antes de faltar cerveja, não falta comida imenso. Mas mano, eu já tô nessa cena. Você sabe que o bagulho é muito doido, eu tô parando, eu tô pensando. Eu tô vendo que quando a mente a gente fuma do decente, você sabe que tudo tá flutuando. Eu me pergunto porque às vezes você não tá confatuando. E eu vejo que tudo aquilo já tá até passando. Você falou que falta pão e água, mas é muito caro pra quem um dia quer ter a ceia do ano. Profeta, pastor, céu, simba e um ufaza. O profeta que eu conheço sou eu, quando falei que ia voltar com a folha pra minha casa. Tá ligado meu parceiro, fazendo freestyle que eu sou neurótico. A sua salvação vem a partir de você e não dá do próximo. Só que eu sou influenciado, esse não é o problema. Eu sou simba por eu ter um pai, eu sou Sky por andar com iênes. A nossa diferença é que eu passo para alegrar toda essa maior rapaziada. Por isso que agora eu vou ter que arreglar essa tendência. Eu não sou a MC Pipoquinha, por isso rimando agora te mato. Mas eu vou ter que pipoquinha, então me enterra do jeito que eu gosto. Não tem que ser de quatro. Essa MC eu chego e desconsidero. Realmente eu vou te enterrar de quatro. Mas vai ser de quatro a zero. Realmente por isso que rimando você se acha foda. Mas infelizmente não é cintaleiro. Realmente essa batalhela pode ser um quatro a zero. Mas você não ganhou esse primeiro. Mas não tem problema, eu não vou cantar essa ferida. Por isso rimando mato na instrumental. Eu gosto desse tipo de fita que acontece. Logo ganhando roubado o cara lá do nacional. Esse verso eu não deixo para depois. Eu não sou o único MC do nacional. Eu fui o vice numa chave com 32. Então agora eu não deixo para depois. Por isso que você sabe que aqui eu sou sagaz. Tirou a dúvida e me entenda, dá para chorar. Dá um terceiro round, vai ser um prazer bater mais. Porra, 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 porra. Pediu o terceiro round para bater mais. Eita porra. Caralho, vai, Nebuzinho. Aí é psicopata. Vai que você vai ver o teu. Rapaziada, pega a visão do certo. Gostei muito dessa copilete. Por quê? Muita punch, tá ligado? Tipo a batalha do metrô, não é uma batalha que eu acompanho tanto. Pegou a visão? Então achei muito da hora de eu trago várias punches dessa batalha. Muita punch, muita punch, muita punch. Aquela construção do Dopré ali foi foda. A porra, a construção do Dopré foi foda. A resposta do... Do... Do Guri Palevins, que é a resposta do Guri Palevins, que foi foda, viado. Caralho. É, é sério, louco. Muita rima boa. Muita rima boa. Muita punch boa. Gostei dessa copilete aí, tropa. Agora foi interessante. Eu te falo. Rapaziada, beija a copilete. Beijo o que vocês acharam. Aquela fé que você está ligado. Comenta abraço para nós gravar aquele react. É tudo nosso, nada deles. Tê! É tudo nosso, nada deles.